Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Distant Worlds aqui no canal do Waka mais pra ter vocês comigo E galera, esse jogo aqui é maravilhoso, meu Deus, eu amo esse jogo de verdade, esse jogo é insano Deixa eu pegar essa nave aqui da nossa frota, tá? Vamos dar refill nela, por favor faça o refill aí Porque nós precisamos cuidar de umas lesminhas, eu vi que elas ainda estão por algum lugar aqui Enfim galera, eu tenho certeza que elas estão por algum lugar aqui, só a gente achar de novo, tá bom? Aqui, pronto, nesse lugar aqui, então a gente ainda tem que cuidar delas Deixa ele vir pra cá e fazer isso, tá? Galera, olha só, eu descobri que dá pra aumentar o tamanho aqui, então eu vou deixar maior assim pra vocês conseguirem ver Me contem uma coisa, se desse tamanho aqui estiver bom, me avisem, porque me agrada mais deixar nesse tamanho Mas se vocês não estiverem conseguindo ler assim, me diga se isso aqui é melhor, tá? Eu vou deixar nesse maior por enquanto, porque o maior com certeza é melhor nesse caso Mas se o anterior vocês conseguirem ler, me avisem, porque eu vou deixar no anterior caso desse certo, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Olha só, no último episódio nós terminamos nossa pesquisa aqui de colonização Que é maravilhoso, deixa eu dar uma olhada aqui no nosso resource Uou, 869K que nós estamos produzindo Uau, esse é o nosso potencial? Pera aí, vamos ver se a gente tem isso tudo 240 mais 360 40 mais 60 Isso aqui daria 400 Mais 200, 600 Mais isso aqui, 1080 Não, então a gente ainda tem espaço pra suportar esse potencial de pesquisa aí Beleza, eu não preciso cuidar disso Mas o fato é que no último episódio Nós pesquisamos colonização, tá? E isso é uma das grandes coisas que nós, de fato, queríamos pesquisar Inclusive, você vai terminar isso aqui, que vai aumentar o nosso tamanho Depois seria interessante pegar o coletor de energia Não é uma má ideia De repente, os próximos motores, tá? Os próximos motores e advanced maneuvering O próximo shield não é ruim E o próximo nuclear superchar Na verdade, talvez seja melhor, inclusive, ele, tá? Talvez ele, depois, seja a melhor opção Vamos trocar aqui um pouquinho a ordem, galera O coletor, tudo bem Nós estamos, de fato, precisando disso Mas daí, depois, nós vamos começar aqui pelo nuclear Os shields, não é má ideia E daí, o hiperdrive Mais pra frente, a gente pega o hiperdrive melhorado Mas não precisa ser exatamente agora Por enquanto, o hiperdrive que nós temos é muito bom Mas isso aqui também não é ruim Isso aqui E, por enquanto, é isso Depois a gente decide o que mais pegar Qual que é a diferença desse pra esse? Energies age Ranged Energies age Melhora um pouquinho a quantidade de energia usada É isso? Acho que basicamente é isso Isso aqui melhora a velocidade E melhora o uso de energia também E depois tem alguns hiperdrives também Extremamente eficientes aqui Inclusive, efficient hiperdrive não seria ruim Usa 60 de energia Esse aqui é high speed Ele aumenta um pouquinho A velocidade também não é ruim O fato é que, no final, nós queremos chegar nesse cara, né? Então, aqui, meio que tanto faz Esse aqui é o quê? Fast jump Isso aqui ele pula mais rápido Só que ele é um pouco mais lento Eu prefiro ser um pouco mais veloz, eu diria Esse de 18.150 aqui me interessa Só que ele é só uma otimização desse É, talvez eficiente hiperdrive Pra gastar um pouco menos de energia As naves ficaram um pouquinho menores E eu conseguir colocar outras coisas Seja um pouco mais interessante Por enquanto, vamos com o enhancement shield Cara, cadê? Tem um negócio Aqui, isso aqui Accelerated shield recharge Isso aqui é maravilhoso, tá, galera? Eventualmente nós queremos isso aqui Beleza, então Essa pesquisa aqui tá ok Essa aqui também já tem bastante coisa pra se pesquisar, né? Uau, tem com certeza E em armas Armas a gente tem algumas coisas aqui também Inclusive nós temos o high-density alloy Que é uma armadura bem pesada pra gente Muito bom Ok, a pesquisa tá ok, galera E o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso adicionar aqui Vamos até adicionar aqui, galera Nós precisamos, neste momento Colocar nossa... Cadê? Color chip, tá? Na explosão desse cara Então eu vou colocar aqui Colony Vai ser... Gusta games o nome dela Perfeito Deixa eu ordenar aqui por categoria Maravilhoso Bastante armadura de preferência Vamos colocar 15 aqui de armadura 270 de armadura Me agrada Command center Que nós vamos precisar Alguns trust vectors Talvez até mais Vamos com 6 Depois a gente vê isso O vector é pra fazer a manobra, tá? Pra ela conseguir virar Turn rating dela Proton twisters Vamos colocar aqui 10 Mas não necessariamente nós vamos manter 10 Só deixa aí por enquanto Base colonization module Isso aqui é o principal É o modo de colonização Então uma nave de colonização precisa ter isso Provavelmente eu vou precisar de alguns live supports E alguns rehab module Isso aqui com certeza gasta muito Vamos colocar o hyperdrive aqui Pra ela pular Alguns reatores de fusão Acho que 2 estão ótimos Corvidian shield Seria interessante ter 2 ou 3, tá? Então vamos colocar 3 aqui Depois a gente tira o restante E fuel Fuel é muito importante Talvez 7 setores é o suficiente pra mim Porque a galáxia é 8 por 8 Se eu não me engano Não, ela é 6 por 6 Se eu não me engano Então isso aqui tá mais do que ok Eu preciso de mais rehab Do jeito que tá aqui Beleza O que que dá pra diminuir? O crew Wow, a velocidade de data tá bem ruim Talvez eu precise de mais twisters 2, 3 Tá bom Esse 13 aqui aparentemente é um platô Platô de Se você pensar no nível de otimização Vocês viram que eu adicionei mais um E a velocidade cruise dela não modificou Então pra mim 13 aqui tá bom Agora esse cara aqui Acho que 12 aqui já está ok Precisa de mais De qualquer forma Precisa de mais rehab módulo, né? Se eu tirar um Corvidian Shield Não, ainda preciso Não, então tá bom Vocês me convenceram Eu vou precisar de mais um rehab módulo E mais um life módulo Pronto, ok Mais um ainda? Uau 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 9 módulos? Holy cow Então tá bom, né? Então tá bom A gente tira uns 9 módulos aí Ahn Ops Ops, ops, ops Fiz coquinha Ok Deixa assim Vamos supor que eu fosse tirar aqui O Corvidian Shield Aliás, perdão Vamos tirar um de cada E vamos tirar o Corvidian Shield Mais outro É, não Com certeza eu precisaria Se bem que não é o Corvidian Shield Que manda aqui, galera Seria uns Twusters Vamos supor que nós somos tirar O Proton Twuster Mais outro Mais outro Né, né, né Definitivamente não faria Grande diferença Vamos aqui com Com 12, certo? Exatamente Porque quando eu coloquei mais um Não fez diferença nenhuma Vamos com 12 Trusted Vector Ok E vamos colocar um Hab E... Cadê? Live Support E Hab Pronto Esse cara tá pronto Beleza Pum Salvamos Então nossa nave de colonização Tá pronta Com tudo Com tudo Eu não vou fazer ela agora Ué, Waka Por que você não vai fazer ela agora? Na verdade A resposta é simples Essa nave A nave de colonização Nós fazemos ela A partir do nosso planeta Tá? É aqui que eu consigo fazer Essa nave O problema é Que nós temos Zilhões de naves de construção Pra fazer retrofitting Que também é no planeta Tá? Então eu só vou fazer isso Depois de fazer o nosso retrofitting Aqui Dessas naves Porque senão Essas naves vão ficar paradas Pelo menos a maior parte delas Eu gostaria Salvo engano Essa nave que tá chegando O que que tá chegando? Novo capitão Beleza Tamo junto capitão É isso Que isso Nave de exploração Terminou Você é uma Mark Trance Você é uma Mark Trance Maravilhoso Você já terminou de explorar Isso aqui Por favor Pode ir explorar Isso aqui Talvez Explora Agora na verdade Eu posso mandar você explorar O setor Explora todos os sistemas Nesse setor Aqui por favor Pronto Porque ela é bem mais rápida Agora galera Então a gente consegue fazer isso Fora que os sensores dela Também estão melhorados Essa nave aqui Terminou Beleza Então por favor Você já chegou aqui Faça um retrofit Beleza Então essa aqui Vai ser a nossa primeira nave De construção Fazendo retrofit Além disso Deixa eu dar uma olhada Aqui se tem alguma nave parada Você está parada A nave de exploração MK3 Você tá onde? Tá aqui Beleza Ok Em particular Já que você terminou Eu quero que você explora Todos os sistemas Nesse setor Agora Essas naves Elas podem ser espalhadas Por setores mesmo O que é maravilhoso Beleza A Kiadia Remorse Esse aqui Tá fazendo isso Mais uma navezinha de exploração Que terminou Você é MK3 Perfeito Ok Você tá por aqui Praticamente cheia de combustível Então você vem pra cá E explora todos os sistemas Nesses setores Pronto Passou jump aí Olha a velocidade de jump Nossa É insanamente superior Ela tava reclamando justamente Das 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 bichinhas lá Cadê os negócios Eu nunca acho eles Ok Deixa eu pegar minha frota Uma nave apenas Não sei se vai fazer milagre Tá galera Vamos trazer ela pra cá Ok O que foi a outra coisa Que terminou Você está em ataque Você é uma mining Você já foi Você também é MK3 Aqui eu cliquei sem querer Isso aqui eu não consigo clicar E é isso É whatever Acho que nada demais Nave de exploração Terminou Você é um MK2 Você tá completamente Sem combustível Mas você chegou aqui Beleza ok Então o que que você Quero que você faça Retrofit Cadê Cadê Por que que eu não consigo Fazer Retrofit Porque provavelmente Você já tá com essa ordem É Provavelmente ele já tá com essa ordem Por isso que eu não consigo Chegou aqui Vamos ver Chegou ali Tá fazendo Retrofit Beleza Essa nave de construção Aqui agora É um MK3 O que me deixa bem Feliz Salvo engano Galera Tinha muita coisa Pra pegar aqui Então vamos usar ela Ela é a Kiádia Ela é a Kiádia Aspiration Salvo engano Tinha muita coisa Pra gente pegar aqui Vamos achar de novo Nesse planeta Não era isso Definitivamente Isso aqui pode ser interessante Silicão e Ossália Nós queremos aquilo ali Esse gás aqui Talvez em algum momento Nós queremos Não agora Aqui tem mais um Posto de combustível Que a gente queria Isso aqui é Jacanta Jacanta Ivory Isso aqui são gases Inúteis Não inúteis Mas Que não vale A pena pegar Neste momento Cara Cadê o lugar Era aqui Esse aqui Era o lugar Insano Argônio Krypton E Hélion Tá Então você Por favor Venha construir Aqui Não refuel Build Eu quero Uma gas station Gas station Sem luxur Gas station Exato Por favor Venha pra cá Construir a nova gas station Tá Lembrando que Nossos negócios Agora são bem mais caros Galera Como todo mundo Bom Você está terminando Você está aqui Exatamente se tornando Uma Mach 3 Legal Tá Você se tornou What? Cadê nosso Nossa navezinha Cadê você? Você está What? Você se machucou? Não acredito De fato Tá Essa construction ship Terminou 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 Cara cadê Cadê a mina Que você construiu Tá aqui embaixo Ah tá aqui embaixo Você é uma Mark 2 Então eu quero Que você vá Fazer retrofit Tá Deixa eu ver Onde você está Só pra gente ter uma ideia Você está longe Você está bem longe Tá Então o que eu vou fazer Aqui é Aproveitar Esse tempo Que essa coisa Aqui está parada Nós vamos fazer Uma colony ship Colony ship Galera Demora Bastante tempo Pra ficar pronto Ela é extremamente cara E a manutenção dela Também é extremamente cara Acho que eu acabei Não mostrando isso Pra vocês Mas olha só Pra construir ela 8.710 créditos E 2.762 créditos De manutenção Então é uma manutenção Bem cara Mas eu vou começar A fazer isso galera Porque né Vai fazer muita diferença Pra gente A gente está ganhando Uma grana ali Que me deixa feliz Você Mark 2 Ok Vai fazer retrofit Por favor Mais importante Que esses caras Façam retrofit Onde você está Lá em cima também Você também Vai demorar Pra chegar Aqui de novo Então a nossa colony ship Vai estar pronta Nós precisamos começar A expandir nossos horizontes Aqui né Nossas colonizações Ahm O que aconteceu? Você completou sua missão? Completou? Não, não Aquilo ali está correto Você está indo Fazer já o negócio Você é uma nave de exploração Você é um MK3 Legal Legal É um MK3 Salvo engano Já estou explorando Aqui Salvo engano Então eu quero o próximo Explora todos os sistemas Nesse setor Isso minha querida Vai lá Nós completamos Energy Collection Isso é muito bom Isso é muito bom Mas tem muitas outras coisas Aqui ainda pra completar Então deixa as coisas Acontecer aí Energy Collection Eventualmente nós vamos Precisar mesmo Fast Mining Não é ruim Nós vamos querer também Tá Mas Vamos pegar essas coisas aqui Que eu já tinha setado Primeiro Tá galera E fora que as nossas naves Agora podem ter tamanho 300 Que é maravilhoso Ajuda a gente a fazer o design Principalmente das naves militares Tá galera Ah Tá maravilhoso Deixa eu dar uma olhada aqui No nosso planejador de recursos O que será que nós estamos precisando? Nesse momento nada Sério? 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 Não Tem um What? Uma coisa zoando aqui né Subtargeted by Galax Priority Galax Priority Nós temos isso aqui Mas O nosso império Nós não temos nada Legal Ou a gente já tá construindo né Interessante galera Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu vou ordenar aqui por preço Só pra lembrar o nome dessas coisas Lacros Fruit Nós já achamos isso Cadê? Lotus Fruit Perdão Lotus Fruit Corabian Spice Cadê? Corabian Spice Também não temos ainda Nós não achamos Isentabia Fluid Isentabia Fluid De fato nós não achamos esses recursos Então por enquanto Não achamos os recursos Super raros né galera Não achamos eles ainda Deixa eu ver isso aqui Retofeiting Retofeiting Building Ok Nossas exploradoras Todo mundo fazendo alguma coisa Ok Você Levou dano por Por que raios de motivo Eu Ah obrigado Cadê Aqueles maleditos Estão aqui Ok Deixa eu chamar Minha navezinha aqui de novo Por favor venha Pra cá Cara você Realmente se machucou né Que coisa 19 Tum Agora ele aparece aqui Beleza Chegou Por favor Ataca aquele cara ali Vamos ver se a gente vai conseguir Fazer alguma coisa Você tá atacando muito de perto Pra quem tem mísseis E tudo mais O cara sumiu Ah Esse já destruiu Ok Esse aqui é maior né Energia Shield Tá de boa É Ele consegue Cai Tá Por favor mata Aquilo ali Sua ordem é de matar o negócio Hey O cara Correu gritando Quase matou Beleza Deixa eu clicar de novo Fazer isso Ataque isso aqui Por favor E destrua ela Comangai Você consegue Eu tenho fé em você Cara Que arma nós estamos usando Certamente não sei Vai fazer Refull O nosso Space port Mais próximo Perfeito Ok Então aquilo ali Vai parar de me encher o saco Agora Ah Mais uma Construction Ship Que terminou Você é um MK3 Uau Muito rápido né galera Muito rápido Tá bom Você terminou a gas station Aqui Eu tinha quase certeza Que tinha mais alguma coisa Nesse sistema Que a gente queria Explorar galera Que a gente queria pegar Será que era você Talvez fosse você Silicon E ossália Não é ruim Mas também não é excelente Isso aqui é o que Krypton Ah Ok Deve ser por aqui Não Aqui eu tenho 98% De aculam 98% não é ruim Só que só aculam E só 98% Também não é bom Aqui eu tenho ouro E lead Uou Ok Beleza Iridium Steel E gold Tá bom Não é excelente Ah ok Aqui galera Gold Steel Lead E Iridium Perfeito Então Esse cara Agora Eu quero Você é a Kiadia né Você é a Kiadia Exatamente Vamos pegar você aqui Kiadia Inspiration Eu quero que você constua Build Aqui Uma Mine Station Não Or Luxury Eu quero só uma Mine Station normal Assim que eu conseguir ver Eu juro que eu quero ela Aqui Or Station É porque eu coloquei Or Não mine Ok Constrói uma Or Station Ali pra mim Perfeito Ok Maravilhoso Maravilhoso Nosso líder Aumentou o nível De diplomacia Legal 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 Só que você poderia ter outras coisas mais decentes né Poderia Nosso embaixador Você tá fazendo o que? Nada por enquanto Eu também não posso fazer nada com você Esse cara Esse agente de inteligência aqui Por enquanto tá fazendo contra espionagem Você Também aparentemente Também não consigo mexer com você Nosso líder Tá em uma Carde Imagina eu De fato já está lá Perfeito Esse cientista Eu tenho dois cientistas né Esse cientista É um pouquinho pior que esse Todos eles estão Na Research Facility Ok Tem um monte de capitão também parado Não está pilotando nada E você tá pilotando Gustavo Leonard Menos 2% de Repair bônus O que não é interessante Mais 10% nos danos das outras armas Perfeito Ok Deixa as coisas acontecerem aqui galera Você terminou Quem é você? Você é uma nave de exploração Mk3 já Você terminou onde? Uau Você já terminou todo o sistema aqui? Legal Então você por favor Venha pra cá Explora esse sistema C6 Depois a gente pode Planeir pra cá Nesse lugar aqui Tem algumas coisas acontecendo aqui Ou é bug Talvez seja bug Não sei Em particular Tem esse negócio Que a gente tem que lá descobrir né Eventualmente a gente vai fazer isso Deixa a construction Terminou Não imagino que a nossa Quem é você? Mk3 Acabou de terminar Perfeito Tem esse sistema Onde nós sabemos Tem coisas aqui né Que isso? Um black hole Ok Eu quero que você explore esse sistema Aqui em C5 Exploramos esse Agora eu quero esse Na verdade Eu quero que você venha pra cá Explora esse sistema Primeiro esse sistema Depois a gente faz o resto O que é isso? É uma tempestade? É isso? Legal Construction Completou Você virou Mk2 Então por favor Você Volte E faça o virtual fit Pra Mk3 Pronto Só vai Isso é uma nave Um pouquinho mais lenta Mas aqui eu tenho Minha mina né Galera Gas Luxor Station Gas Luxor Uou Isso que é insano Eu gosto da nossa economia Do jeito que tá De verdade O que aconteceu? Você melhorou Sua energia Para 34% Maravilhoso Ok Deixa eu olhar Aqui galera Nós estamos com 27 milhões Ainda Ok E nossa Nossa nave de colonização Demora Tem 45% Demora bastante Galera Fazer as naves de construção As naves de colonização Mas quanto mais cedo Nós fizermos melhor Pelo menos pra nossa Primeira colônia A gente precisa expandir isso Você é uma construtor Mk2 Por favor Vai fazer o retrofit Também Nós terminamos de construir Aqui né Isso aqui né Isso aqui são os dois pontos de casla Exato O que eu tenho aqui? Eu não tenho nada decente Aqui Ouro Ouro Aqui já canta Nada que me encante Aqui Nada que encanta Só temos Já canta Ok Ok Você não precisa fazer isso Mas ok Esses lugares aqui A gente mandou construir Aqui É Acho que não tem mais nada Insano nesse planeta Nesse sistema Aqui não Acho que não tem mais nada Insano nesse sistema Aqui não Definitivamente não A gente consegue olhar Aqui também No planejador Quero todos os recursos Não colônias Mais ursos Tor Opa Naratan Incense Onde está esse cara? Isso aqui também é interessante Porque Vodcall Eu não tenho essas coisas Aqui Deixa eu ver Selecione Selecione isso aqui E vamos pra lá Onde você está? Só pra eu ter uma ideia Qual sistema é esse? Ah ele está fora Está fora É por isso que eu não sabia Da existência isso aqui Isso aqui Salvo engano É um recurso de luxo Não é? E Very rare Muito interessante Então tem aquilo ali E tem O que você mudou de novo? E tem Esse lugar aqui Seleciona E vai pra lá Onde você está Só pra eu ter ideia Um pouco mais à frente aqui Tá bom Esse aqui não estava Tão longe assim De A gente conseguir alguma coisa Né galera Com cordões Será que tem mais coisas Decentes aqui Nesse sistema Não me parece Felizmente não tem um posto De reabastecimento Aqui também Mas não mata Tá de boa Eu gosto muito De ir colocando postos De reabastecimento Porque faz muita diferença Pra gente galera Principalmente quando vier a guerra Ou coisas desse tipo Eu preciso também Construir minha nave Minha frota militar Mas enquanto Nós estivermos crescendo Nosso planeta É meio ruim E fazer isso Missiles bombers Ok Me agrada Quanto que está aqui 27 bilhões 27 bilhões Essa Exploration ship Terminou de fazer o que? Explorar nessa região? Você já explorou tudo Sério? Uau Pior que já Olha isso Uau Opa Delete um aqui Ok E aqui Nada demais Aqui Aqui tem bastante recurso Então esse lugar aqui Vale a pena dar uma olhada Legal galera Então esse cara aqui Eu gostaria que subisse Por favor Sobe pra cá Explora Todos os sistemas aqui Em A4 Por favor Legal Sobe aí que é nós Galera Olha A gente nem vê o limite de combustível que eles tem agora Maravilhoso Aqui a Adia O que aconteceu? Você é um MK2 Mas você precisa desreabastecido É Coisa vai estar feia aí pra você Coisa vai estar feia pra você Você não vai chegar ali Aqui é uma porcaria Eu deveria ter reabastecido você ali Deveria ter olhado isso My bad Aqui eu tenho um poss... Não Não tenho Aqui Esse lugar também eu não tenho nada Esse lugar aqui eu acho que eu tenho Eu estou pegando aquele hidrogênio ali Aqui eu tenho um Caslon Certo Aqui eu tenho um Caslon Mas eu não estou pegando Certo 60% de Caslon Talvez eu pudesse pegar aquilo ali Ah, mandei mal Aquela nave de reconstrução ali Vai demorar infinito agora Chegar em casa Provavelmente eu tinha usado ela Pra construir justamente Um posto de reabastecimento E na minha cabeça Eu ia reabastecer Pra depois mandar pra casa E eu simplesmente esqueci de reabastecer Essa nave aqui é um MK2, né? O que você está indo fazer? Não, não Não, não faça isso Vai fazer Retrofit Tá MK2 fazendo isso aqui Não rola Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, deixa eu ver se tem mais alguma nave aqui Que não está fazendo nada Você É MK3 Legal Se não me engano aqui Nós já estamos explorando Aqui eu já tenho uma ali pra explorar Então eu preciso que você venha pra cá Explora Todos os sistemas aqui Nós descobrimos alguma coisa Ah, olha só Olha só quem nós descobrimos aqui Galera Nossos amiguinhos Tá Nossos amiguinhos estão aqui Que isso? Emerus Crystal Infelizmente esse sistema aqui Não é um bom sistema Pra gente brincar com ele Tá, galera Opa Aqui o Spaceport deles Olha onde fica o Spaceport Não, isso aqui O Império Abandonado Small Spaceport Ah Consigo ver O que que tem nele? Não Tá Interessante Legal Tá bom Já sei o paradeiro de vocês Legal Só tem isso aqui Por acaso Aqui tem alguns recursos interessantes Aqui tem 77% Por exemplo de Krypton E 62% de Kessler Isso aqui tem Já tem um minério aqui Mining Station Dos piratas Legal Deixa esse cara continuar explorando Ah Gate of Yoland Investiga as ruínas Ah Lost Colony Onde Isso aqui É uma colônia perdida Não A gente descobriu a localização Certo 25% de bônus Pra desenvolvimento de colony Aqui Que tipo de planeta é esse? É um Ice Planet Ok Então era só isso Legal Tá bom Ele já descobriu aquilo ali E agora Vai pro restante E você Tá indo Embora aqui Tá indo pro próximo Beleza Ok Nosso Admiral Foi transferido Beleza Por enquanto Nada aqui Vocês Tá todo mundo fazendo Retrofitting Ou parado Você já reabasteceu? Aparentemente já Não Você já construiu Aqui né Você já construiu O que a gente queria Certo? Que era aqui Exatamente Perfeito Então essa nave De construção Já terminou Deixa eu ver O que mais Nós vamos pegar Aqui com ela Poderia mandar Ela pro outro lado Agora né Pegar aqueles recursos De luxo Lá e tal Eu acho que essa É a melhor opção Mesmo Apesar de que eu tinha Vários bons recursos Aqui ó Tá vendo galera Só que pegar O nosso A nossa vodka Zinha aqui ó Não é uma ideia Vamos achar ela aqui Aqui eu já tenho Algumas coisas interessantes O vodka E o Tiderius Uau Tem um casal Uau Um ponto de reabastecimento Aqui Legal Gostei Estou empolgado Com o que nós estamos achando Nada demais aqui Aqui tem alguns gases Hidrogênio e hélion Mas não em muita proporção 88% de qualquer coisa Aqui nós temos O nosso Nataran Incense Que é um recurso Muito raro Nós temos junto aqui De quebra Silicon Que não é ruim Tá bom Então é o Elysium É Elysium 3 Ali que nós queremos Aqui eu não lembro Se eu cliquei em todos Cliquei Provavelmente Tá bom Então basicamente Aqui o que nós queremos Nós queremos Esse lugar aqui mesmo Isso aqui são Ours Certo Beautiful but suitable Perform Ok Beleza Ok Cadia Por favor venha pra cá E construa Um Or Lusher Station Tá Por favor faça isso Vamos ver a velocidade Dela galera Vamos ver Olha que menina Maravilhosa Olha a velocidade Olha a diferença Galera Ah coisa linda Esses outros aqui Provavelmente tudo Mark 2 Tudo Mark 2 Tá vendo Agora esses caras aqui Olha a velocidade Mark 3 Tá Achei Mais uma ruína Em algum lugar Por favor Investiga Pirate Ambush Yey Legal Isso que é um planeta colonizado Uou Pera Polímero Isolian Confesso que eu não conheço Muito raro Interessantíssimo E chromium Tá bom Corre gritando Meu querido Corre gritando Se você já Explorou Toda Vamos dar uma olhada Assim né galera Isso é mais fácil Tá Aqui só tem um Isolian Gente E tem um pouquinho De castlon Aqui Legal Tá longe né Tá longe por enquanto Vamos pegando as coisas Mais próximas Aqui fica mais fácil Defender Tá bom galera Galera Uau 30 minutos já de episódio Eu preciso encerrar Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Mais que um prazer Ter vocês comigo Esse jogo é insano Eu adoro Esse jogo Adoro Infelizmente Ele tá indo muito mal No canal Eu pretendo Dar uma insistida aqui Mas se as coisas Continuarem dessa forma Eu provavelmente Vou levar a série Lá pro Twitch Porque lá A gente pode jogar Tranquilamente Ainda batendo um papo Tá bom galera Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Aka E até mais Tchau Tchau